Oi Fusada, tudo bom com vocês? Gente, pra quem tá estranhando, não é um saci que vem passar o verão em Copacabana não Eu tô com um toquinho de Papai Noel, querido, e o cenário de Natal Que hoje nós viemos reparar nas árvores de Natal dos outros E pra quem não tem acesso ao Discovery Channel Eu já fiz aqui, fubá, um outro vídeo antes desse Reparando num monte de árvore alhada, fubá Pense numa árvore mais carniça de feia que outra E voltei aqui pra reparar de novo, porque se tem uma coisa que nós gostamos de fazer É reparar na vida dos outros, que eu sei que vocês são a reparadeira também Eu aprendi com vocês, eu não era assim Fubá, sabe o que eu queria desse Natal? Que você se inscrevesse no canal, você que tá aí assistindo de clandestino Achando que eu não tô vendo, tô indo pro seu zóio agora Jaguara, se inscreva Regularize sua situação, fubá, não passe vergonha e fique comigo Não seja coração peludo e quem já fez isso, aperte joinha Porque daí, fubá, o YouTube manda esse vídeo pra mais gente É como se fosse uma fofoca que vocês faz com a sua vizinha Só que vocês vão fazer aqui na internet Super tecnológico isso Ai, essa bolinha me balançando aqui, tá me dando irritação já Quem já fez isso, aperta o sininho pro YouTube Avisar você quando tem vídeo novo, fubá E vamos reparar na árvore dos outros agora, querida Oi gente, a árvore de Natal boa é essa daqui É uma árvore que ela arranca o sorriso, né gente Hum, eu pessoalmente já quero fazer a minha doação de Natal Ter essa árvore em fumar do céu Ai, tô falando até fofo, não tô? Oi, vocês vejam aqui, gente, que tem dente até de cigano pro meio Olha essa daqui, ó, não tem um pingente de ouro Mas a minha sugestão é assim, você faz essa árvore, você monta ela, você deixa ali Quando o Papai Noel vem, ele experimenta todas as dentaduras que tá na árvore Daí ele vê qual que encaixa melhor, ele leva pra ele Daí ele deixa um presente em troca pro C É praticamente uma fada dos dentes É um Papai Noel dos dentes Isso sasrenda no inventar de colocar as dentaduras na boca também, né? Daí ela sai tudo ali dando risada, que nem umas cadelas pro meio da rua Esse bicho é capaz, vou falar bem a verdade pra vocês Agora, pra você que tá interessado de tá montando uma árvore dessa Pra juntar dentaduras, você pode tá visitando assim, um asil Não, mentira, gente Não vai levar a sério isso Mas caso você consiga juntar as dentaduras Que eu não sei onde você vai conseguir Você pode tá montando a sua árvore e colando com corega Tem 10% de desconto no meu cupom aqui embaixo Não, mentira, gente, não tem A corega nem sabe que ele tá fazendo esse vídeo Mas você pode tá colando com o Superbond O Superbond, Fubá, que pobre, que é pobre Ele cola a chapa com o Superbond Superbond Eu tô falando fofa com esses deles Tchan, nojento Lembra do Tchan Macalé, Fubá? Quem lembra do Tchan Macalé, tá no grupo de risco Então, a dentadura da mãe, por exemplo É praticamente só Superbond Quando ela vai dormir, ela não põe a chapa no copo Ela põe na geladeira, pra você ter uma ideia Deixa de pé ainda Fubá, se você tá dando um sorrisinho nesse vídeo Deixa um like, não faça feiúra pra mim Ó, e essa árvore, por exemplo Ela serve pra agradar a macaca que vive dentro de nós Agora imagine, gente do céu Se quando tem só três dedos de banana Dentro da casa da gente Já junta aquele monte de mosquitinho De bunda de cachorro Que fica ali em volta da banana Imagine nessa árvore a situação que não fica Daí você chega numa loja Dá uma olhada pra lá, dá uma olhada pra cá Fiz isso só pra balançar meu rabinho, viu? Você olha pra aquela árvore e você fala pro vendedor Nossa, mas uma árvore preta Daí ele fala, não, não, querida, essa árvore é amarela Ele bate duas palmas assim, ó Só mosquito Saiu voando tudo, porra A mosquita é a de bunda de cachorro Daí que você vai ver a cor da árvore A parte boa dessa árvore é que você não precisa Tá desmontando ela Você vai comendo conforme vai passar no dezembro Quando o papai noel chegar no dia 25 Ele não vai achar nem árvore mais Ele vai achar só aquele toco preto Cheio de mosquito e bunda de cachorro Essa árvore aqui me representa, Fubá Que a gente chega numa certa idade da vida da gente Se você acordar cedo Se você não sentir alguma dor É porque você morreu Se você agacha, levanta, estraga o joelho Se você abaixa, olha pra cima de novo Da labirintite Quer dizer, a turma conta pra mim, né? Eu não sei direito É por isso que eu já não gosto Nem de estar fazendo uma caminhada Se eu saio fazer exercício Eu ando uma hora hoje Amanhã amanhã se é entrevado A turma pensa que é um corpo seco Que tá em cima da cama Agora imagina o papai noel Que peregrina o mundo inteiro Quando ele chega na sua casa Ele bate o zóio Ele come os comprimidos Como se fosse M&M Porque o papai noel é capaz Ai gente Vamos pular essa árvore, né? Porque já viu Foi o que deu pra fazer, né gente? A pessoa usou a criatividade Foi lá na selva Pegou um rabo de macaco seco Passou no lixão Pegou uma perna de escritório Perna de escritório? Ai meu Deus Hoje não sai isso Pegou uma perna de cadeira De escritório Grudou o rabo do macaco em cima Tirou o nariz da rena Do nariz vermelho E colocou ali em cima Pra ver se pisca alguma coisa, né? Coitado, a rena nunca mais vai sentir cheiro na vida Ai, não consigo nem falar palavras com F Me escapa aqui, pô Pela janela Tá numa situação hoje em dia Que ou você faz a sua árvore de Natal Ou você faz o seu armoço de Natal Porque se você fizer uma árvore chique Você tem que comer preá Tem que sair caçar O meio do mato Ai, situação Nunca nem vi preá na vida Falar pra mim que é de comer Agora, olhando por outro lado Quem me garante Que não foi as rena Que chegaram na casa dessa pessoa de madrugada E despinhocaram toda a árvore de Natal dele Levaram tudo Gaio Bolinha Estrelinha Deixaram só esse talo Porque esse bicho é capaz Essa árvore aqui é um tapa na cara da sociedade Um tapa na cara do relaxo também Olha que monzoléu Mas boiando pelo lado bom da vida, fubá Lá quando fica só reclamando Olha, me escapando, meu F É uma árvore ecológica Porque ao invés de você pegar a luva Usar e jogar fora Você usa ela do Natal Você pega as luvas, você enche Vai soprando, enche inteirinha E vai grudando na sua árvore de Natal Nem que caia a pressão de tanto soprar Vai fazer parte do espírito natalino Agora essa luva branca de cima aqui Eu não gostei não Quando eu bati os olhos rápido Eu pensei que era uma ubra de uma vaca Se montar uma árvore dessa dentro de um curral As vacas choram Elas vão achar que é uma das primas dela Que já foi pro brejo Olha essa árvore de Natal, gente Não precisa nem de luz de força Ela chega piscada e limpa Essa árvore de Natal Que a minha amiga, dona de casa Ganhava antigamente No carnê do baú da felicidade Quem já trocou as coisas Na loja do baú Tá no grupo de risco, querido Eu queria dessa daqui exatamente Porque as panelas aqui de casa Tá tudo dançando no fogão E é dançarinho de axé ainda Que as panelas tem até nome A panela com tampa amarela É a panela Pérez E a panela com tampa preta É a panela Carvalho Agora as bolas de Natal dessas árvores São os ovos que a dona de casa Esconde dentro da panela Que é pras crianças não comerem tudo Que tem criança que é pior que raposa Pra gostar de ovo Outra coisa boa Que essa árvore você pode deixar Mas bem em cima do armário Assim Porque se no dia do Natal As renas chegarem A revirar suas panelas As panelas caem Faz aquele banzé Faz aquele barulhão No meio da sua casa É um alarme contra a rena Mexedeira de comida Porque esses bichos Eles viajam o mundo inteiro Chegam na sua casa Varado de fome E eles não respeitam nada não Eles comem resto de mistura Eles tacam o dedo no bolo Bebem água na boca da jarra Ô bicho triste O importante é o espírito de Natal Ai que judiação da arvinha Nem o gato quis brincar com ela Tá lá intacta Gente o que que é isso? É uma árvore feita com antena Escama de peixe Quem já saiu lá fora Pra virar a antena Pra sintonizar o canal No UHF Ai não sai nem o F Tá no grupo de risco Essa árvore aqui é uma árvore Que se você pender pra um lado Ela pega a globo Se você pender pro outro Ela pega o canal do boi E se o gato pular nela E derrubar Daí a televisão Chuvisca tudo Silvio Santos Parece que tá com um pigarro Na hora de falar Essa árvore aqui gente Não é uma questão de pobreza Ela é uma árvore De Natal De marmelo Ela serve Pra criança lembrar Que se ela não obedecer Durante o ano Não é que ela não vai Ganhar presente O espírito natalino Dessa árvore Vai ensinar pra ela Com quantos paus Você faz uma canoa Eu sei porque Quando eu era criança A mãe tinha uma árvore Dessa lá em casa E a dela ficava Debaixo da cama Agora pense A árvore de marmelo De Natal da mãe Não era nem enfeitada Eu já obedecia As crianças de hoje Não tem que reclamar Ó tem até fitinha Essa árvore também Fubá Ela serve Pro Papai Noel Se ele tiver Com alguma dificuldade Com alguma rena Preguiçosa Ali no meio do bando Que não tá querendo correr logo Que não tá com muita vontade De trabalhar E ainda olha feio Pra cara do Papai Noel Basta uma triscada Assim no lombo Da rena Que ela aprende A relinchar Em três idiomas diferentes Não tem a rena Lá do nariz vermelho Que fica na frente Do treino Então Vai ter a rena Do lombo vermelho Ai cuidadinha Da rena Gente do céu Ô bicho encarnido Né Agora imagina O Papai Noel Que anda Gruto Quer dizer Tirou Me escapa Pro vão do dedo Aqui Tava na cara Da pobreza Também Né Fubá Credo Gente do céu Parece que só o fato De tá preto Aqui já ficou frouxa A minha chave Já foi Fubrecho Fubrecho Foi brechó Ai Fubá do céu Veja bem Antigamente Antigamente A gente ganhava As panelas Caio E faz tudo Aquele Ban Essa É uma dona Da loja Que o Ai 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 Olha Grande Os pais Do céu Isso aqui É pra quando Eu compro Bife Eu uso Essa Pra morder Bife Ali na gaveta Tem mais uma Morder chicrete De morder Bala da mole De chupar pirulito Essa é Presa com super bond Gente Vocês gostaram Desse vídeo Ai Credito Eu tenho que tirar Esse negócio Do dente Vai que passa Um anjo Falar amém Eu fico assim Pra sempre Espero que vocês Tenham se divertido Espero que vocês Tenham gostado Ai Fubá Eu tô aqui Só pra fazer Vocês dar risada Mesmo Porque Eu fico muito feliz De saber Quando vocês Ficam felizes De verdade Gente do céu Uma por uma Trazendo Aqui embaixo Tem playlist Tá lotado De vídeo Por seis Aqui do lado Tem dois vídeos Assista um dos dois E lembra Que o mais importante Do natal Fubá É ser caridoso Mas vai fazer o que Né Fubá É o espírito do natalino Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo